Bomba! A Nintendo vai trocar a voz oficial do Mario. Quer saber mais sobre isso? Assiste esse vídeo até o final. Acesse o overplay.com.br e confira guias, notícias e curiosidades sobre games. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala são o Samuel Guilherme Rosa. Hoje eu trago uma notícia bombástica para o canal. A Nintendo acaba de anunciar que eles vão mudar a voz do personagem Mario. Cara, é a mesma pessoa que faz essa voz há basicamente 30 anos. E os caras vão trocar o dublador. Eu tô aqui com a notícia, galera, que eu escrevi para o site Overplay. Para quem não sabe, eu sou jornalista também, tá? Sou formado em jornalismo. Diz o seguinte, que desde 1991, o Charles Martinet, que já veio várias vezes para o Brasil, tá? Ele tem dublado o Mario. O primeiro trabalho dele foi no Mario Teach Typing. Um jogo para ensinar crianças e adolescentes a digitarem no teclado do computador. O cara deu a voz para o Mario, tá? Desde o Mario 64 até jogos mais recentes, como o Super Mario Odyssey. Só que a Nintendo anunciou ontem, no dia 21, que eles vão estar trocando. Eles disseram o seguinte, abre aspas, tá? Pelo que a Nintendo falou. Charles Martinet é a voz original de Mario nos jogos da Nintendo há muito tempo. Desde Super Mario 64. Charles agora está assumindo o novo papel de embaixador do Mario. Com essa transição, ele deixará de gravar vozes de personagens para os novos jogos. Mas continuará a viajar pelo mundo, compartilhando a alegria de Mario e interagindo com todos vocês. Foi uma honra trabalhar com o Charles para ajudar a dar vida a Mario por tantos anos. E queremos agradecê-lo e celebrá-lo. Fique atento a uma mensagem especial em vídeo de Shigeru Miyamoto e do próprio Charles, que publicaremos em uma data futura. Ou seja, pessoal. Agora, o Charles, a voz tradicional do Mario, não vai estar mais falando, tá? Como o Mario não está mais dando essa voz. E eles vão trocar por uma outra pessoa que eles não disseram o nome ainda. Mas o que vai acontecer? A Nintendo não está colocando o Charles no olho da rua. Não está demitindo eles. Ele está transformando o cargo dele em cargo de embaixador da marca Mario. O que isso quer dizer? Eventos de lançamentos de jogos, publicidade, feiras como a Brasil Game Show, o Charles vai continuar viajando, vai continuar representando a franquia do Mario. Então, isso é uma coisa muito bonita que a Nintendo está fazendo, que está dando valor para esse homem tão importante na estrutura dos games, que vai estar aí representando a marca a partir de agora. A gente não tem data ainda para o vídeo com o Charles Martinet e com o Shigeru Miyamoto. Para quem não sabe, Shigeru Miyamoto é o criador do Mario, tá? Ele trabalha na Nintendo. Não sabemos ainda a data do vídeo, mas quando tiver, eu vou trazer. Além disso, pessoal, a Nintendo falou em entrevista ao site IGN, tá? Em comunicada ao site IGN, que é um site de jogos bem grande também, lá de fora, né? Que ele não está na equipe do Super Mario Bros. Wonder. Ou seja, o Charles não vai estar dublando o Mario nesse próximo jogo. Já é um outro dublador. Abre aspas. Embora Charles não esteja envolvido em Super Mario Bros. Wonder, estamos empolgados em honrar seu legado e contribuições, incluindo antecipar o que ele fará como embaixador do Mario. Os dubladores dos personagens serão apontados nos créditos do jogo. Então, por favor, aguarde o lançamento do jogo. Se ele não sabe, ele faz mais vozes que apenas o Mario, tá? Ele faz o Mario, o Haluigi também. Basicamente, a turma inteira do Mario é o Charles que faz. E eles vão dar nos próximos dias uma explicação aí, segundo a sua mensagem compartilhada no Twitter. Vamos voltar aqui para a tela. Mas o que é importante a gente conversar, tá, galera? O Charles Martinet, beleza? Há um tempo atrás, alguns meses atrás, ele disse que a vontade dele era continuar sendo a voz do Mario até o final da vida dele. Ou seja, até que ele não conseguisse mais falar, ele queria continuar dublando e dando voz para o Mario. Só que, do nada, a Nintendo tomou essa decisão e tirou ele do lugar, tá? E a gente se pergunta por quê. O que aconteceu para a Nintendo ter tirado ele da voz? Por que isso está rolando? Aí, eu vou pegar aqui uns depoimentos do meu brother, Rodrigo Coelho, tá? Para quem não conhece o Coelho, acho que todo mundo conhece o Coelho no Japão, tá? Mas o Coelho é um brother aí que simplesmente é muito top. Eu vou botar aqui o tweet dele, tá? Sigam aí, arroba Rodrigo Coelho C, tá? No Twitter. Ele diz o seguinte... E se a Nintendo estivesse trocando os dubladores, por que as vozes serão diferentes em cada linguagem? Por exemplo, o novo jogo vai vir dublado em português, né? Lembrando que Mario Wonder terá dublagem PT-BR, pelo menos da Flor Fenomenal. Significando que os próximos jogos do Mario terão mais falas do próprio Mario? Então, o Coelho aí, ele pergunta, tá, galera? Ele faz esse questionamento. Será que, na verdade, a Nintendo está trocando o dublador do Mario, tirando o Charles Martinet, porque eles pretendem começar a fazer o Mario falar mais nos jogos? Ao invés de falar só... Uhul! Ipi! Ehê! Uhul! Mario Time! Umas coisas assim. Ele começa realmente a falar coisas mais complexas. Tipo, tem uma coisa, quase um RPG do Mario falando, assim, sobre o Nintendo Cogumelo, falando direto com a Peach. Será que o movimento do filme do Mario foi a abertura pra Nintendo começar a botar o personagem como se fosse realmente um personagem que fala mais? Então, o Coelho pergunta aí, tá? Ele faz esse questionamento. Além disso, ó, o Coelho tá até com um sorteio aqui. Vocês podem ir atrás também. Aproveitar, vou divulgar aqui. O Coelho tá divulgando um sorteio aqui, que ele vai dar um desses jogos aqui. Você pode ir no Twitter dele. Eu vou deixar o link na descrição, você pode participar, tá? Ele diz aqui também que, uma notícia anterior, como eu falei, o Charles Martinet disse que queria fazer a voz do Mario pro resto da vida dele. Então, isso aqui é no site The Gamer. Foi publicado em 24 de outubro de 2021. Pergunta, né, pessoal? O que que aconteceu de outubro de 2021 até agora pro Charles Martinet ou ter desistido de continuar dublando o Mario ou a Nintendo ter chegado nele e ter falado que ele ia parar de dublar? Cara, é muito confuso, tá? É muito confuso mesmo. Inclusive, teria dado tempo pra ele participar do Super Mario Bros. Wonder. Só que, simplesmente, não botaram nem ele nisso. E sabe o que é o mais impressionante? Saíram vídeos, galera. Saíram trailers do Super Mario Bros. Wonder. O próximo lançamento do Nintendo Switch, que inclusive chega agora em outubro. Mas ninguém percebeu que não era o Charles que tava dublando o Mario. Ou seja, eles pegaram um ator, tá? Pegaram um voice actor, como eles chamam, um ator de voz, um dublador, que tem a voz muito parecida, muito padronizada. Eu ouvi algumas pessoas comentando que isso é muito comum na indústria. Quando eles começam a expandir um personagem para vários países, para dublar em várias línguas, eles tentam aproximar a dublagem do personagem. Inclusive, o personagem, por exemplo, o Mickey da Disney, o Mickey Mouse, né? O rato lá, o camundongo. Ele tem esse mesmo sistema. Se você pega a voz dele em espanhol, em inglês, em português, em outras línguas, ela é muito, muito parecida. Mesmo sendo em línguas totalmente diferentes, tá, pessoal? Então, nós temos aí tudo isso de mistério. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer o Charles. Eu espero que ele vá na Brasil Game Show desse ano. Não sei se eles anunciem ele. Não sei se ele está indo. Eu tenho que dar uma olhada nas listas ou em outro evento. Eu preciso ir até lá para tirar uma foto e conversar com esse cara. Agradecer ele pelo trabalho que ele fez nos outros games. Porque ele é muito legal e a energia dele. Quem já tirou foto com ele fala que ele é muito, muito top. Tá bom? Então, vou deixar os links aí do Coelho na descrição. Vou deixar o link aí da minha matéria do Overplay também, se vocês quiserem ler. Beleza? E assim que tivermos novidades sobre esse caso, eu trago aqui para vocês. muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo até o final. Eu sou o Guilherme Oz e vou ficando por aqui. Até mais e... Fui!